Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês, para quem usa essa bombinha manual para fazer pinturas, observe que ela não rende muito. É um serviço lento, que acaba não rendendo. Nós iremos fazer uma adaptação nela, e vocês vão ver qual que vai ser o desempenho dessa bombinha. Vai ficar uma super bombinha. Vamos para o vídeo. 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 pessoal finalizado nosso projeto o reservatório aqui de ar se você tiver aquela garrafa de três litros e meio consegue pintar mais dura mais o ar aqui na câmara mas vocês podem observar que a pintura ela não fica escorrida e é um excelente projeto aí um grande abraço e tchau tchau